E aí, gurizada do YouTube, como estão vocês? Estou aqui com Guilherme Donas Ah, esqueci de falar! Tá arrombado, franguinho Então, hoje o vídeo vai ser diferente O vídeo vai ser cabuloso, gurizada Vou mostrar o shape, como é que tá aí, ó Aquele frango ali de fundo Do outro lado aqui, ó Então, hoje nós vamos fazer o desafio Da massinha miojo Comer 10 miojos cada Na verdade, Guilherme aqui vai fazer comigo Vai tentar bater essas 10 miojos aí Vai sim, pode Douglas não pode fazer Porque tá numa dieta restrita e a gente já vai falar sobre isso E já não se esquece de se inscrever no canal Já se inscreve aí, deixa um like Comenta Segue a vinheta É nóis Então, gurizada Seguinte Somos aqui no centro de Viamão Aí, ó Cidade onde a gente mora Tá fazendo a gente caminhar, cara Vamos... Vamos passar aqui no centro Shapeado num rolê Quer dizer, shapeado mais ou menos Os galerias aqui estão de camisetinha aqui Estão banhudo O Guilherme tem uma pochete O Douglas também E... Da minha mãe ali Olha a minha mãe Olha a minha mãe ali Olha a mãe da caramba Olha a minha mãe ali passando o carro Entendeu? Nesse aqui E seguinte Vamos comprar agora As miojo Pra gente fazer Vamos olhar um mercadinho Olha a igreja Vamos comprar os miojos pra fazer o desafio E os 10 miojos Isso aí galera Tamo aqui no mercado Aqui na parte das massas aqui O famoso mercado Bianchi Aqui de Viamão O mercado mais foda que tem Não fecha nunca Trabalho escravo O negócio Não, mas foda Ele só fecha primeiro do ano É verdade E aí lá Eu acho que não Sério? Não, fecha, fecha Primeiro do ano, é o único dia do ano que fecha A gente vai pegar essa aqui Que é mais barata, acho Isabela Ah, tá achando que isso aqui vai ser fácil pra caralho Olha só São 10, cara 85 gramas Então, galera Segurizada, compramos Minha parte tá aqui 10 miojos Mais a coca A paz tá acertando ainda ali, ó E vamo lá dar ali Douglas Tá na dieta Já vamos falar sobre isso também Tamo indo lá A gente pegou doce também? Ah, é Pegamos uns doces Pra gente Comer depois do miojo Depois do miojo Bom, os caras vão Fazer um lixo depois do lixo É Meu Pá Eu acho que vai tranquilo os miojos Segurizada Até daqui a pouquinho É nóis Então, galera Estamos aqui Olha só O miojinho Nossa coca zero E pegamos também uns doces Pra gente Comer depois O miojo Vamo, galera Se a gente vai aguentar isso Olha como é que tá o shape Fiburadeira Fala do dobro, mano Cadê? Tô mostrando o shape Pra grisada Então A gente tá botando água Ali, ó Vamo fazer naquela panela Vamo ter que fazer 10 miojos primeiro Eu acho que vai caber ali dentro daquela panela Não tenho certeza E essa, né? Ah, pior que 10 é... Miojo pra caralho Olha só 10 miojos é isso aqui Vai ficar com isso aí dentro? Acho que vai Acho que vai Acho que vai Tá bom Quanto de água Sei lá Bota meia panela aí de água A gente vai ferver agora a água ali Vai preparar os 10 miojos Vamo deixar num pote ali E preparar os outros 10 Pra gente comer junto daí Mas aí a gente vai conseguir Bater essa meta aí de 20 miojos Era... Uma moça Era uma guria Acho que fez o... Fez o desafio lá no canal Vou botar aqui Isso aí Ela fez o desafio E... Caralho Tá muito inflamado meu ombro Curizada Cuidado com essas... Com essas testes falsas aí Que tá foda Ah, Curizada Cuidado com a testa natural Tá foda Coitado Não se enxer mais, não se enxer mais Seguinte, Curizada A gente tem que falar de um outro assunto aqui O Guilherme tá regando, né? Pro Douglas Ai... Ele... Não, fala direito o projeto dele ainda não Não estraga o projeto, cara Não, tá Seguinte, Curizada A gente queria fazer um projeto Até que eu falei no começo do vídeo Que ia falar melhor sobre... Sobre isso Só que o Douglas teve que ir embora Ele ia ficar de ar Eu tô aqui do... Do nosso desafio E a gente ia falar do projeto Que é com ele A gente tá... Fazendo um projetinho ali pra ele... Ficar trincado Tá seco pra caralho Só que... Mulher mandou, né? Teve que ir embora Então... A gente vai deixar pro próximo vídeo Daí a gente faz um vídeo mais completo Na verdade... A gente queria fazer uma competição Do Guilherme Tu queria fazer uma competição, né? Não, o Douglas também queria Do Guilherme com o Douglas Pra em um mês ver quem bota o melhor shape Daí a gente ia botar o vídeo pra vocês avaliarem Quem tá com o melhor shape Só que o Guilherme Não quer estender sua fase de brincadeira Até março Pra gente fazer tipo todo mês de fevereiro E em março a gente fazer o vídeo final Daí ele não... Não vai poder participar Então provavelmente vai ser só o... Projeto... Do Douglas Que vai ser um mês Mas o Guilherme que me acompanha no Instagram Pode ficar por dentro do... Fica por dentro dele Do shape, né, pai? Do shape? Do shape? Meteu o shape Mais duas semanas aí já é Vamos filmar aqui Então, Guilherme Tá pronto o bagulho Só vamos tirar a água aqui E vamos mudar E porra Eita, que bom Vamos dar mais, né? Então tá, Grisada Dez Ah, tá quente Ah Olha só Aí, ó Dez miojo É o tamanho Aí, ó É muita coisa Caralho Não vai ter que comer, né? Não... Não Vamos dar, Grisada Então, galera Vou... Agora Ver uns comentários Aqui Mandar um salve Pra Grisada Vamos ver aqui Quem é que tá... Falando nos vídeos Ver se tem uns haters Bah, não tá conectado à internet Puta que pariu Então, galera, olha só A gente já tá com 4.988 inscritos Vamos fechar Provavelmente com esse vídeo Cinco mil E daí Vamos ter que fazer outro videozinho, né? De... Comemoração Especial A gente faz um especial de 5 mil inscritos E vocês já sabem Como é que vai ser o vídeo de 10 mil inscritos, né? Eu falei pra vocês 20 mil calorias num dia Será que vai? Vai ter que ir? De um jeito... Nem que eu acorde Tem... Ó, tem o... 24 horas pra fazer, né? É, 24 horas É, 24 horas É, tem que comer Não, vai ser... Nem que eu tome galão de banha de porco Mas... Eu tomo uns galão de banha de porco ali Deu, 20 mil calorias Até acompanho do Long Beach Ah, era ouro, né? Melhor, né? Problema maior É, né? A grana Que é cara pra caralho 20 mil calorias Comprar muita comida É muita comida Mas eu vou fazer Só chegar nos 10 mil aí Que eu to fazendo o vídeo Então... Não esquece de compartilhar o vídeo aí Se inscrever Comentar Então vamos ver aqui O que que tinha de... Você tá comendo o meu, João Ah, eu tô comendo um pouquinho, né? Ah, mas ele vai te encher aqui Ah, meu, mas... Tá ficando já... Duachado, né? E tem mais um M&M, né? Vai pior E o que que acha? Felipe, o que... Seus familiares acham de você tomar ou já ter tomado... Esteroide com X? Só voltou a escrever com A ainda Asteroide Asteroide Eu não sei... Não sei o que eles acham Tem que perguntar pra eles Mas eu não... Eu que não vou fazer isso Tem que perguntar pra eles Mas tua mãe sabe, né? Te chamam de bombado? É, minha mãe... Ela fica dizendo que... Que eu to tomando muito atesto Que eu ando muito irritado Aí, ó... Trade em Sul Vou ir na tua loja Asteroide Você tem que olhar pras tetas Basta, já tá na mesa Ainda tá fazendo sucesso Ainda no bagulho O pessoal tem tetas ainda Mano, você só faz dia do lixo Não, eu não faço só dia do lixo Mas você faz todo dia dia do lixo Vai Não, eu... Eu só filmo dia do lixo Que é o que mais dá view Se eu filmo um bagulho normal Vocês não like nem dêem o bagulho Que eu vou filmar dia do lixo Eu paro de chingar os caras, meu Tá chingando o pessoal de casa aí Seus pau no cus arrombados Seus frangos do cara Tá cedo Só querem ver lixo, né? Não querem fazer dieta Viu? Não fazer dieta Não, eu faço a semana inteira dieta No fim de semana quando eu posto Eu faço um lixo Quando eu vejo que o cheque tá bom Eu faço um lixo Não, tá postando um pouco o lixo também Hã? Tá postando um pouco o lixo É, eu tô postando pouca coisa Eu vou começar a postar mais agora Não vou fazer mais pra ver Eu tenho dado aqui a duas vezes Tava em reforma lá na loja Fazendo uma reforminha lá Então acabei não conseguindo Postar muita coisa Chuva muito mais Pra onde vai essa pizza? Filipe Qual o melhor horário do dia Pra tomar vitamina C? Não sei Hã? 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 Nath Araújo Hã? 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 Eu vou comer esse Hã? 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 oi 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 não tem pouco do praça lá que botou pouco botou uma pilha isso aqui é melhor de engolir ai mano, muito caro ah caralho mesmo meu pega uma bota ali pega a bota olha o meu olha o meu que tamanho do teu tem bastante ai é mais alto que o teu olha ai não o lanche foi demais mano, agora tem ainda não aguento mais com ele ah pensei que ia ser muito fácil ah, o ultimo a gente conseguiu bater tranquilo esse aqui esse aqui acho que é se fosse um miojo cru acho que a gente comia de boa meu, mas eu já to sinto um gosto de plástico plástico não não sei cara, muito plástico tá quente tá quente pra caralho tô comendo pelas bordas mas não parece ser tanto não porque o meu parece porque tu botou 200 litros de água dentro do bagulho então galera, seguinte e esse meu aqui como eu vi que o dele deu errado né deu errado não, foi feito só que ficou muita água acho que eu botei o dobro de água eu botei bem pouquinho a água pra ele não crescer muito ele botou muita água e daí o negócio ficou desse tamanho então eu peguei o meu deixei de ferver um pouco botei o negócio e já tirei tipo, deixei uns dois minutos então ficou só isso aqui ó já era? tá, mano tá, não 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 olha o pão que eu tô ali com os piso não, não tá, tá muito tá muito pra tudo ó dá uma dá uma dá uma ah, já peguei isso aí né vai não 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 não, isso aí é uma borragem não, meu não cuidado, tá uma borragem daqui ó vamos fazer o seguinte a gente vide essa minha aqui ó e matamos ela deixa essa bosta de lado aí pelo menos 10 vai tá muito ruim isso aqui, galera a gente botou muita água muita água se tiver que ficar-se bom assim aqui gente, bota esses pratinhos aqui ó aqui no começo vou fazer não 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 tá muito ó não 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 tem uma não acolha mesmo tá né bora Aí quantos miojos tem? Eu acho que tem... 5, será? Sim, tinha 10 aí dentro. Então foi metade do bagulho? Exato, mas tava assim. Com o mesmo nível vocês viram lá, tava louco. Ah, então foram uns 15 miojos. Então galera, esse foi o desafio. Conseguimos comer... Conseguimos comer em torno de 15 miojos. Porque aquela borracha, aquela borracha brava ali que o Gary fez, não deu muito certo. E por hoje era isso, até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, se inscreve no canal, não esquece, né? Comenta, deixa like, é nóis. Caralho, sempre me atrapalha, meu, quando eu tô falando que os caras deixam like, porra. Ah, agora já era. Falou, é nóis. Música Fuporizado, o Felipe foi a LM já. Eu vou pegar as minhas dele e vou aqui, ó. Música Música Música